Fala gente bonito, fala gente bonita do meu YouTube, Instagram e Facebook. Gente, aqui é algodão roxo, né? Esse foi cultivado no meu plantio aqui do lado do meu sítio. Pra que serve o algodão roxo medicinal? O algodão roxo, ele serve pra vários tipos de doenças, principalmente doenças de menstruação. A folha dela, você pode estar tirando, você que vai com a primeira misturação, você que tem muita misturação, menstrua muito, né? Tem muito aquele problema de sangrar muito, né? Você pode estar tomando o chá da folha do algodão roxo. Por quê? Tem muitas mulheres que sofrem com muita dor, dores de cólicas abdominais por conta de algumas substâncias, enfim, até por conta do seu próprio corpo. Então, o algodão, a folha do algodão em si, a folha, não esse aqui, é bom pra que você possa fazer o chá e com aquela bela bolinha verde, você pode estar curando a menstruação. Em três dias a menstruação vai embora. Esse tipo de algodão também é usado também pra assento, né? Problemas de coceira, impinge, você pode estar pegando uma porção desse algodão coxo, né? Se você planta, colocar numa baciazinha de alumínio, num baldezinho, né? E cozinhar e fazer banho de assento para cândida, coceira e outras enfermidades sexuais que você possa estar tendo no momento e repassando pras pessoas. O algodão, ele é medicinal, tá? Também você pode estar usando o chá disso aqui, não pra beber, mas pra tomar banho, pra limpeza espiritual ou também lavando a cabeça, tá? Pra proteger de toda a energia dos egões. A planta medicinal do algodão é muito fundamental. A folha, você pode estar raspando o pau da folha, ele tem aquela varinha que vai nascer, né? As galinhas, você pode estar raspando e colocando e impinge. Então, isso aqui é uma erva medicinal, faça gente, é muito bom, tá? E olha, tanto a folha do algodão, bom pra o chá, o chá da folha do algodão, o chá da folha do algodão roxo serve para a menstruação, né? Para você diminuir ou parar com três dias, como essa própria matéria-prima para tirar enfermidades, né? Que você pode com banho de assento e o banho do pescoço pra baixo pra limpeza espiritual, tá bom? Então, segue a dica do Iago e vamos que vamos. Um beijo a todos do YouTube e do Instagram, um beijão, muita luz pra vocês e muito obrigado.